Pedem-nos que observemos o referencial representado na figura e identifiquemos um sistema de duas retas que tenha uma única solução e, depois, que identifiquemos um sistema de duas retas que não tenha solução. Comecemos pela primeira parte. Vamos procurar um que tenha uma só solução. Uma solução. Pedem-nos que identifiquemos um sistema, mas podemos ver aqui que há dois sistemas com uma só solução. Quando dizemos uma só solução, referimos-nos a um único valor de x e y que satisfaça ambas as equações dos sistemas. Se olharmos para os pontos de interseção, este ponto satisfaz esta equação, y é igual a 0.1 de x mais 1, e também esta reta azul, que é a representação gráfica desta outra equação, y igual a 4x mais 10. Então, este ponto representa a solução de ambas. Ou também podemos dizer que representa um valor de x e de y que satisfaz ambas as equações. Um sistema com uma solução ou sistema y igual a 0.1x mais 1 e esta reta azul, que é y igual a 4x mais 10. Só querem que identifiquemos um sistema de duas retas que tenha uma só solução. Já o fizemos. Mas para que vejam que há outro sistema que cumpre este requisito, este é um sistema ou outro sistema. É o da reta verde e da reta vermelha. Este ponto de interseção também representa um valor de x e de y que satisfaz as duas equações. y igual a 0.1x mais 1. y é igual a 0.1x mais 1. E este ponto satisfaz a equação y igual a 4x menos 6. y igual a 4x menos 6. Se olharmos para este sistema, tem uma solução, porque há um ponto de interseção destas duas equações, destas duas retas. E este sistema também tem uma solução, uma vez que há um ponto de interseção. A segunda parte do exercício pede-nos que identifiquemos um sistema de duas retas que não tenha uma só solução. Ou que não tenha solução. Portanto, sem solução. Sem solução. Para que não tenha solução, é preciso que as equações não se interceptem. Que não haja pontos que sejam comuns às duas equações. Que não haja nenhum par de valores x e y comum a ambas as equações. É o caso das duas retas paralelas, da reta azul e da reta verde. Como nunca se interceptam, não há no plano um ponto cujas coordenadas satisfaçam ambas as equações. Não há nenhum par x e y que satisfaça ambas. Então, a resposta à segunda parte do exercício, um sistema que não tenha solução é y igual a 4x mais 10 e a outra equação é y igual a 4x menos 6. E reparem, têm ambas precisamente o mesmo declive. São paralelas, mas são retas diferentes, visto terem diferentes ordenadas na origem. Assim, nunca se interceptam e é por isso que não têm solução. e é por isso que não têm solução.